Como os outros, apesar de ser um derby, não deve mudar nada a nossa atitude, a nossa dinâmica e o nosso querer pela vitória. A equipa está focada nesta semana de trabalho, sabemos que é um jogo muito difícil, mas a equipa está mais que nunca muito unida para vencer o rival e a jogar em casa temos tudo para conquistar a vitória. O grupo é bom, é um prêmio para toda a equipa, acho que todos trabalham para isso, para representar a equipa nacional e isso prova que nós estamos no caminho certo. O Braga dá-me uma boa visão para a seleção e trabalho sempre aqui no Braga no máximo para depois poder chegar à seleção. Um resultado aqui, apesar de ser fora de portas, não era o que a gente esperava, principalmente pela criação que a gente teve dentro do jogo, principalmente pelas chances de golos. Mas também temos que estar preparados para isso, a dia que ela não quer entrar e fazer de tudo para que nesse jogo não aconteça a mesma falta de eficácia que aconteceu no outro. A equipa é muito unida, o ambiente no balneário é muito bom e isso transmite-se para dentro de campo, é uma união muito forte e ganha o espírito do grupo. O Braga em qualquer campo que vai é para ganhar, assim que nós abordamos os jogos, independente de ser em casa ou fora, e assim que nós vamos continuar a fazer.